E ela me ligou e na boca brotou pra fumar um boldo Eu falei calma amor, pois esse acabou, mas eu bolo o outro E ela me ligou e na boca brotou pra fumar um boldo Eu falei calma amor, pois esse acabou, mas eu bolo o outro E ela fumou e sentou, fumou e sentou, sentou pro gerente e mamou o vapor E ela fumou e sentou, fumou e sentou, salvou do dia amor E ela fumou e sentou, fumou e sentou, sentou pro gerente e mamou o vapor E ela fumou e sentou, fumou e sentou, salvou do dia amor Senta, 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 vai, senta, eu sei que tu gosta Senta, 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 é do meu dó Senta, 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 vai, senta, eu sei que tu gosta Senta, senta, senta Segura os crer capixaba porra, que amo no topo, que tá maluco E ela me ligou e na boca brotou pra fumar um boldo Eu falei calma amor, pois esse acabou, mas eu bolo o outro E ela fumou e sentou, fumou e sentou, sentou pro gerente e mamou o vapor E ela fumou e sentou, fumou e sentou, salvou do dia amor E ela fumou e sentou, fumou e sentou, sentou pro gerente e mamou o vapor E ela fumou e sentou, fumou e sentou, salvou do dia amor Senta, 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 vai, senta, eu sei que tu gosta Senta, 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 é do meu dó Senta, 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 vai, senta, eu sei que tu gosta Senta, senta, senta Conexão, capixaba e favela, mesma sintonia